E é com essa varinha mágica que eu vou fazer você interagir comigo esse ano de 2020 aqui no Youtube Meus amores, eu voltei feliz 2020! Gente, muito obrigada a todos vocês que interagiram comigo nos comentários do último vídeo Eu quero agradecer de coração É porque assim, não tem como você não emocionar, você lembrando de um momento difícil que você passou Mas quando eu gravei foi mais pra desabafar porque eu precisava contar pra vocês o porquê do meu afastamento daqui do canal E o porquê depois eu preferi praticamente nem falar nada, né? Mas depois que eu abri meu coração, eu recebi muitas mensagens de carinho, muitas mensagens repletas de amor E isso me motivou muito pra voltar aqui em 2020, ó Com tudo! E pra quem não se lembra, essa daqui, ó É a primeira florzinha que eu... Na verdade ela ia ser o lobo aqui do canal Quem não se lembra, era essa florzinha, só que eu segurava ela aqui E depois eu decidi fazer esse cabinho pra ela aqui E eu gostei, eu falei, quer saber? Em 2020 eu vou começar com essa varinha mágica Então assim, ó, eu quero pedir pra você Deixar aí já a sua curtida Fazer a sua inscrição aqui no canal se você não é inscrito Essa daqui que tá passando na tela são as minhas redes sociais Toda vez que passar uma faixinha branca aqui, igual essa que está passando É um vídeo que eu estou indicando pra você assistir logo após terminar esse vídeo E vou mostrar aí na tela agora Como você vai fazer pra deixar o seu comentário aqui Nesse vídeo aqui no YouTube O YouTube teve umas mudançazinhas aí Então antes você passava um monte de vídeo pra você escrever lá embaixo o seu comentário Agora não Você clicando no nome do vídeo Você já vai ver todas as... A descrição, né? Vídeos que eu vou sugerir pra você Links de outros canais pra você estar conhecendo Depois, você fechando ele Logo abaixo está escrito comentário Você clica ali E aí você já pode digitar o seu comentário Seja pra dar a sua sugestão de vídeo Seja pra você fazer um elogio aqui no canal da Lili Seja pra você dar uma... Fazer uma crítica construtiva, tá bom? Mas nada de ficar me xingando aí, hein? Pelo amor de Deus Chega! Ó, quero paz, hein? Chega de guerra aqui nesse canal Gente, eu vou ir mostrando pra vocês aqui o passo a passo Mas caso você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Eu acredito que não vai ser necessário narrar tudo Porque eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Que eu acho que só as imagens falam por si só Tchau, tchau. 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 E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui mais uma sugestão para esse trabalho. Caso você não queira fazer esse enfeite dessa forma, você pode utilizar as margaridas que eu já ensinei vocês a fazer. O link dela vai estar na descrição. Ou também você pode colocar a parte da frente desse lado roxinho, ó. Tá? Fica a seu critério. E mais uma coisa. Se caso você queira... Porque tem as duas opções. Ela sim, sem craquelar. E também tem a margarida sim, craquelada. Lembrando que se for craquelar, faz ela primeiro. Depois você craquela. E não esquece de ler o primeiro comentário que eu deixei no vídeo, ensinando craquelar CD e DVD. Tá bom? É muito importante que você veja, leia esse primeiro comentário. Pra depois não ficar falando as coisas aqui pra mim, tá bom? E também você pode fazer ela com CD. Mas com CD, pra ser bem sincera, pra ela ficar legal, você teria que encapar essa parte de trás. Porque como vocês estão vendo, o CD não tem aquela... Aquele detalhe bonitinho. Ele tem esse papel aqui atrás. E já o DVD não, ó. Quer ver? Apesar que esse aqui também não tem, ó. Isso aqui é assim. Mas tem os DVD que aqui atrás também é roxinho, igual a parte da frente. Tá? Os vídeos é como fazer essa margarida. Os vídeos como craquelar também, vou deixar tudo na descrição. E... Depois que você fizer esse trabalho, não esquece de mandar foto pra mim lá no Instagram. Vai ser um prazer enorme falar com você lá. Quem me segue no Instagram sabe que eu converso mesmo com a galera se deixar a gente matraca a noite inteira. Porque quem sabe que a matraca é falar demais. Eu falo muito, muito. Mas é isso aí. Eu vou finalizando esse vídeo. Com o meu coração repleto de amor. Repleto de carinho. Muito grato a Deus. 2019 foi ótimo. Eu creio que 2020 será melhor ainda, ó. Só vitória aqui nesse canal, hein. Eu quero ajudar você. Quero que vocês me ajudem. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um super beijo. Tchau. Eu tô de olho se você tá curtindo esse vídeo, hein. Tchau.